e olha só pessoal a transformação da minha amiga Carol quero mostrar para vocês como fazer um corte curto em duas tesouradas para você que acha que cortar cabelo curto é muito difícil aí você cabeleireiro barbeiro então vamos lá em duas tesouradas vai sair um corte curto um corte muito bem trabalhado como é só o corte fique atento compartilhe o vídeo vamos lá e olha só e a primeira tesourada e a segunda eu quero ver todos compartilhar o vídeo vou girar girando a tesoura girando 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 aqui está o corte nossa mas não está legal calma e aí e aí Bom, vamos lá. Mãe, pode ligar lá. Aumentar. Mãe, pode ligar lá. Aumentar. Mãe, pode ligar lá. Mãe, quando você me viu me arrepender de cortar o meu corpo, todas as vezes o cabelo cresce, eu não me arrependo não. Mas teu rosto já combina. Fora a sua personalidade. O meu, eu. Mãe, imagina, ó, o cabelo pra trás do jeito que tá aqui, ó, também fica bem legal, né? O cabelo pra trás do cabelo, você pode ir pra trás e aí você passa uma tomadinha, um gelzinho. O cabelo pra trás do cabelo, você pode ir pra trás do cabelo. O cabelo pra trás do cabelo, você pode ir pra trás do cabelo. O cabelo pra trás do cabelo, você pode ir pra trás do cabelo, você pode ir pra trás do cabelo. O cabelo pra trás do cabelo, você pode ir pra trás do cabelo, você pode ir pra trás do cabelo. A CIDADE NO BRASIL 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 Olha que chique Olha só Você gostou Carol? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL